Fala meus consagrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje vai ser como você vai fazer o esqueminha para você poder treinar Smokes, posições, pixels, dentro do mapa que você quer, né? Sem bot e com os comandinhos corretos, beleza? Primeira coisa, vai vir aqui em jogar CSGO Aí vai ter essa opção aqui, criação de partidas oficiais Clica nele, coloca praticar com bots Já coloca sem bot, para incomodar E aqui nos mapas, você vai escolher a sua opção de escolha Apertar ok, no caso eu vou fazer mirage Porque assim que terminar o vídeo eu já quero treinar algumas Smokes, beleza? E aí vamos entrar Carregar E vamos começar Bom galera, primeiramente, acho que Isso vai de opção de escolha também, eu vou colocar de TR aqui O jogo vai começar, a primeira coisa vai apertar o comandinho Vai escrever SV Cheats 1 Para habilitar os cheats, beleza? Logo em seguida vai escrever MP Warm Up End Ele já vai aparecer aqui Que ele vai acabar com o tempo de aquecimento, beleza? Caso ele ainda esteja na tela Logo em seguida vai colocar MP Fever Freeze Time Está marcado como 5, coloca 0 Beleza? Isso vai fazer o... vai retirar o freeze time O tempo que os bonecos ficam parados na base Logo em seguida vamos mudar o tempo do jogo Se ele é padrão 3, a gente vai colocar 60 Para ficar 1 hora e assim ter bastante tempo para poder Praticar aí, treinar o que você quiser Beleza? Round time defuse é opcional também Caso você for fazer o plant de bong Mas coloca 60 Porque... e assim galera Vai de cada um como você quiser treinar aí, certo? Agora em questão de dinheiro Vai colocar MP Max Money Ele começa com um padrão de 10 mil A gente vai colocar 60k, beleza? 60 mil MP Start Money Vai colocar 60 mil Também Beleza? Porque o Max Money é para você escolher o valor máximo E o Start Money vai ser para você começar com 60 mil já Para você poder comprar em qualquer lugar do mapa Vai colocar MP Buy Time 60 mil Beleza? Vai permitir você comprar armas em qualquer momento da partida Para munição infinita Ele é padrão como 0 Você só vai escrever 1 Beleza? E você não vai precisar recarregar a sua arma Beleza? Com valor 2 É uma munição infinita É uma munição infinita Mas você precisa recarregar ela Certo? Agora para a granada galera Para tirar o tempo limite Da sua granada Você vai colocar Ammo Grenade Limit Total 0 Não, perdão 5 Beleza? Agora você vai colocar SV Grenade Trajectory Boom Porque ai você vai conseguir ver uma linha colorida a partir do momento que você jogar a sua granada Beleza? Em seguida SV Grenade Trajectory Time Certo? Já vai aparecer ali Simplesmente coloca E vai ficar um tempo mostrando a cor quando você jogar a granada Que logo eu vou mostrar também Para você ver o impacto da tua munição Do teu disparo Vai ser show impact SV show impact Dá uma marcada como 0 Você vai colocar 1 E vai mostrar o impacto Beleza? E esse Binge aqui é muito bom para você acompanhar a trajetória da sua granada Que é o Binge Coloca L NoClick Certo? No caso isso aqui ó Quando você apertar L Você vai conseguir andar pelo mapa Beleza? E é isso mano Aqui agora você pode ver ó Tem um Opa eu esqueci um comandinho galera Perdão O mais importante né MP by Anywhere Coloca Inc Agora eu vou poder comprar Quanto eu quiser Beleza? Então ó Só o exemplo do trajeto ó Joga a granada E ela ainda permanece no meu inventário Beleza? No caso quando vocês forem treinar ó Por exemplo Vai fazer uma smoke na cabecinha Crava aqui ó Joga Aperta o L Que está o Bind E você consegue acompanhar ela E ver se você fez certinho a smoke E cara isso aqui ajuda demais para você praticar e E aprimorar aí suas técnicas de smoke Aprender coisa nova Toda vez que você faz isso Esses comandos E você pratica E você aprende algo novo Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Eu vou deixar na descrição do vídeo Todos esses comandos Com a descrição Beleza? Deixa o like aí mano Fortalece o canal Se inscreve que Estou com bastante projeto legal aí Pro CS E tamo junto